No segundo prêmio do Caju Cap, 7 mil reais, tivemos três contemplados e a festa começa aqui na cidade Pé-Quente de Capela, não é isso Rogerinho? Exatamente Lohan, a gente começa com o Otacílio aqui de Capela, não pode estar com a gente, garantiu o Caju Cap com a promotora Pé-Quente, a Guilhermina. O meu número de contato é 9670557. Em seguida fomos ao município de Areia Branca, no povoado Junco. Fico muito feliz por ter dividido esse prêmio, estava precisando muito. A Cris, que faz parte do Ponto Pé-Quente, Dona Moça, mandou seu recadinho. Fico aos sábados, na entrada da feira, próxima lotérica, participo da caravana, de segunda a sexta. Cássio, que também dividiu. Todo sábado eu compro, sempre acreditei, continuo comprando, que um dia vai chegar a sua vez. Parabéns contemplados do segundo prêmio desta semana no Caju Cap. Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos.